Fala aí galera, aqui quem falou foi a gente trazendo pra vocês mais um vídeo de Total War, Warhammer 3, pessoal, vamos tentar fazer o ataque. E o seguinte, qual que vai ser a ideia aqui, pessoal? Então, nós não temos nenhum jeito de lutar contra as torres dessa vez, então eu vou tentar fazer um negócio que pode ser um pouco arriscado, porque o ideal seria eu ficar bem próximo da entrada, porque esses exércitos são extremamente lentos, certo? Mas ao invés disso eu vou tentar fazer um negócio um pouco diferente. Eu vou então deixar eles aqui escondidos, eu vou deixar aquele cara que não dá pra esconder lá do outro lado, a gente vai então ver se o inimigo vai posicionar as tropas aqui, certo? Mas o importante não são as tropas, mas sim as outras unidades, as construções que eles vão colocando e tal, pra tentar bloquear esse bichinho, certo? Então eu posso tentar dar uma migué, falar que eu vou atacar, vamos ver se ele construiria isso, construindo mais coisas, e eu vou aproveitar agora e eu vou começar a descer com esses caras, certo? Por quê? Porque a gente não tem como derrubar torres com esse exército, simples assim, não existe nada que eu posso fazer pra derrubar torres com esse exército, certo? Então eu vou vir aqui, peraí, vamos parar, você vem aqui então, dá a volta, bom, é isso, parece que tem limite, né? Aí depois você vai indo embora até ali, isso, vai embora, vai embora, vai embora, a gente vai se encontrar lá em cima, beleza? Então, vambora, ver se a gente consegue pegar esse ponto pra anular, né, a possibilidade deles construírem torres e tal, e vamos pegar, deixa eu mandar, três lá pra cima e três pra cá, certo? Vão três aqui e três ali. E a ideia vai ser, né, justamente a gente tentar negar um pouco desses supplies aí pra eles, né, a área de construção de torres, aquela coisa toda, pra ver se eu consigo ter uma chance. Por que que eu acho que isso pode ser uma furada? Porque a gente tá lutando contra os Lanesha, eles são muito rápidos, por sorte eles começaram a se mover muito tarde, mas eles são extremamente rápidos, né, e isso, nossa, o herói ele é rapidinho, ele consegue capturar rápido também, interessante saber disso. Eles são extremamente rápidos e isso muitas vezes é o suficiente, né, pra chegar antes de mim, mesmo estando do outro lado da cidade, né, já pronto pra treta, certo? Então, muito bueno. Tem aqui os Laneshitas chegando. É interessante eu não perder esse ponto. E ali eu acho que eu não, mesmo assim, não vou conseguir chegar, hein. Carruagens, tritura, nossa, isso aqui tritura, gente, cara. Será que se eu frear aqui eu consigo diminuir o impacto? Eu tenho que travar eles dentro da formação, basicamente é esse o objetivo. Quebra aí, come eles na porrada, trava dentro da formação, come na porrada. Basicamente usa, né, o corpo humano ali como um escudo de massa, e é isso. Cara, deu muito, muito certo. Carruagens são totalmente devastadoras contra a infantaria, por causa disso, né, eles passam moendo, desde que eles estejam em movimento, se eles não tiverem movimento, eles não são ameaçando nenhuma, certo? Isso aqui é um heróizinho, aparentemente, que tá vindo fazer zoia. Ok. Ele se pegando aí. Vai vindo. Quebra aí, ó. Carruagem parada. Ele tá só dando um monte de magia, né, dando a gente com magias, mas... Agora isso tá stunts. Então vai, perfeito, ó. A guarda deles aí já era, agora com o bonuzinho do altar também já era em dobro, né? Beleza. Aí vocês, e vocês. Vocês podem manter, talvez, né, uma retaguarda aqui, vamos ver vocês também lá pra cima. Gostaria de spawnar vocês no meio do inimigo, mas eu acho que eu vou preencher as lacunas só com isso aí mesmo. O que vocês estão fazendo, cara? Ah, tá, destruiu. Tá, boa. Tá com uma torre lá surgindo, isso aqui é horrível. Não leve, charge, slanesh. Deixa esses caras brigando aí. É isso. Aqui tem uma grande muvuca, tá perfeito. Vai lá. Vou levar a charge nas costas, vou, vai doer? Vai. Deveria ter esperado, sim. Agora vai. É invocado mesmo? Nossa, morrer, morreu. Tá matando heróizinho deles aqui. Vai lá, fi. Ó, perdeu metade da vida no, 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 na investida. Bom que aqui eles não podem botar torre, né, então a gente tem uma grande segurança no torre ali. Aqui, uma torre já tá destruindo, né, meus esquemas. Ai, 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 ai. Por sorte, a gente tá meio que olhando pra eles, né, então não foi flanqueado, mas, ai. O bicho aqui também, ó, o heróizinho deles se meteu aqui no meio e lascou. Inclusive, tá no cavalo. Acho que é um dos motivos dela tá aqui lascando tão fácil. Virou um alvo grande, né, então a gente cerca ela e creu. Certo, destruíram minha unidadezinha ali, mas tudo bem. Desce o poder da guerra ali, eterna. E vambora. Como assim, fallback? Ah, esse cara aqui, ó, fudiu. Certo. Tem um grupo full aqui, ó, inclusive, disposto. Ofegante. Dá pra fazer uma troca. Deixa eles cansar, vai lá. Cansado, ofegante. Vem cá, ofegantes. Ofeganistão, sai daí. Certo, fugiram ali. Beleza, tem crias do caos ali, o que é horrível. Ah, talvez eu tenha que sacrificar um cara pra ir lá para eles, enquanto o outro tenta pegar esse negócio. Certo, mais uma possibilidade de invocação pra limpar esses caras. Vamos lá. Ah, meu Deus do céu, você não vai deixar eu passar mesmo? Tá pegando? Tá. Não é a melhor unidade pra mandar, mas pelo menos é rápida. O que você tá fazendo, cara? Você acabou com eles e é isso. E aí sumiu tudo. Bom, vai subindo aqui. Se a gente pegar ali em cima, GG. Ah, velho! Não aguentou? Herói, vai. Vai. Sua função é isso só. É só isso. Salva ali a galera pegando aquele ponto. Só destruir essa torre aqui teria sido Master Stone. Certo, cria. É impossível da gente parar, infelizmente. Então, vou dar um bônus aqui. Porque ela não perde moral. Não perde. Ela vai lutar até o último aí. Bicho invocado totalmente inútil. Ali que a gente fez. Para de cair, que nem um bêbado. As torres são muito pês-lanet, cara. É, morreu tudo. Sem chance ali. Bora. Poderes do milho. Escolhidos do milho. Talvez eles ignorem ali. Ou eles deveriam ignorar ali. Porque a gente está meio que pegando o centro da cidade, né? É o objetivo Master. O objetivo Master. Eles deveriam estar ignorando. Pronto, limpou essas torres do inferno. Literalmente. Vai lá pra cima. Certo, fugiu mais um. Beleza. Os carinhos aqui, tretando. Venham, guerreiros do milho. Pronto, menos um. Falta esse. Tem bônus pra sair? Breve. Muito em breve. Vem aqui vocês do lado, vai. Pegou o centro. Agora a moral deles vai dar uma capotada. Elas sumiram. Boa. E é isso. E é isso. Eu acho que a gente conseguiu. Certo. Defesa, liderança, tal. Bônus pra quem tá lutando. Beleza. Basicamente, você tomou aqui o negócio. Basicamente, você tomou aqui o negócio. Tem esses caras ainda. Não sei qual é a deles. Beleza. Vem aí. Inferno. Vai lá pro outro lado. Vê se a gente consegue fazer alguma coisa. Fica. Também tem esse bônus aí. Matou 80 unidades. Liga o negócio. Mais dano e tal. Da hora. Eu vi a luzinha em volta dele e achei... Ué, estranho. Não, não é estranho. Estranho é uma cria do caos. Toda torta. Vem aí se fugindo lá, tal. Vai. Para com isso, pelo amor, véi. Para de tirar essa porcaria. Véi do céu. Aleluia. Vencemos. Uau. 999.999 de dano feito por torres. Véi do céu. Mentira. Tem umas unidades aí que deram um estraguinho. Principalmente as crias. 2.000. Está vendo a diferença? Esse aqui matou 6. Matou 31. Só que o de 6 bateu praticamente a mesma coisa do que o 31 aí. Os caras que deram charge foram até que bem. Carroça, que era para dar o maior dano desse grupo aí. Porque ele é uma arma de destruição de infantaria. É basicamente feita para isso. Foi muito mal nesse trabalho aí que ela deveria ter feito. Muito bom de ver isso. Muito bom, pessoal. No geral, muito, muito bom. Nossa sanguinolência continua na meio baixa porque não está lutando o suficiente. Aí vem duas opções. A gente pode pilhar ou não vou pilhar porque eu não vou fazer de novo? Eu posso liberar um exército e sair marchando para ver se a gente vai se vingar. Mas eu acho que eu vou pegar só uns crânios, talvez. Só uns crânios aí. E vocês sabem que automaticamente isso aqui vai ser colonizado em algum momento, né? Então deixa aí que está tudo certo. O importante é que a gente tirou a poluição de Slaneh na área e tal. Enfim, pira essa porcaria aí que é meu. Basicamente, então deixa eu ver. Você pode pegar mais um desses. Presentes inspiradoras. Você quer ser o especialista dos guerreiros do caos, será? É possível, é possível. Stronger, isso. Dá para vir aqui por cima. Vamos ver. Essa unidade aqui, eu vou querer manter ou não? Tem Slanehanos ali, né? Dessa mesma facção ali em cima. Eu acho que compensa uma mobilização ali para cima, sim. Justifica sim. Tem uns caras aqui que a gente pode repor. Verdade, eu deveria ter colocado mais reposição. Faz o seguinte, eu vou querer mais um altar. Eu perdi o meu. No mínimo, né? Mais um altar. E vamos colocar esses caras aqui. Ok, ok. Tem alguma coisa aqui saindo do forno em breve. É, tem aquela construção que eu, sinceramente, eu não sei se eu devo fazer. Porque eu não sei se eu vou realmente fazer qualquer uma dessas unidades. Eu consigo ver sem. O máximo que tem aqui que eu acho interessante são as folhas de corne. Que fora do caos, né? Para derrubar torres. Fora isso, meio que não tem nada. Eu acho extremamente necessário. Eu vou para... Para os sanguinários mesmo lá. Sanguinários, sanguinolentes, foreves. Você vai vir nesse negócio. Você também vai gerar ainda todas as construções na região local. Ahn... 40%. 40%. E... Ainda aqui, nada. Tá, então realmente é só para a pequena regiãozinha que ele dá um bônus. O que é legal, porque... Esse negócio aqui dá uma graninha e tal. Enfim, é um bônusinho interessante. Ok. Tá, como estamos aqui então? Foi lembrado. A gente tinha feito o ataque. O cara brandou. Ele pegou o movido pela ira. Estou pensando até em começar a atorar aqui um monte de pontos de combate. Para ele ficar ainda mais ridículo, mas... É, por enquanto é isso. Foco da guerra sem fim. Pele grossa, ele vai precisar de resistência de ataques à distância em breve, né? Se eu começar a lutar contra a Kislev, principalmente. Vai ser muito interessante. E eu estou pensando em botar moedores de almas aqui. Sanguinolentes. É, os minotauros de corne podem ser minha cavalaria, para falar a verdade. Minotauros de corne, cria de corne. Podem ser unidades muito boas para a gente preencher. Vou fazer isso aqui. A gente vai encher aqui e tal. Vamos chegar lá no último, né? Para dar mais bônus de combate para as unidades lutadoras e tal. E aí depois a gente vê o que faz com esses negocinhos aqui. Estou próximo aí, né? De poder liberar essas unidades. Então, que seja. Vem cá, Fih. Só para saber. A Ponte de Bronze. Não está em uma posição segura, mas eu vou fazer um upgrade ali de qualquer jeito. Certo? Vou mandando aqui. Vou fazer também mais soldados com tempo, né? Porque são dois turnos que eu vou ter que esperar de qualquer forma. É isso. 8 mil menos 3. Eu não sei se estou em posição de gastar. Vamos segurar um pouco os gastos. Abismo. Tem esses caras aqui em cima, né? Aí eles vão vir aqui limpar. Se eles limparem, isso aqui vai ficar safe. Mas é um turno e não tem volta. Não vou poder desfazer no próximo turno. Então deixa quieto. Ok. E... Você já fez o negócio aqui, né? Faz o seguinte. Está fazendo ataque. Qual que era mesmo a pegada que eu ia fazer? Simplesmente tomar mesmo? Tá, pessoal. Não tem nenhum plano definido, pelo que eu vi no outro vídeo. Eu vou esperar um turno aqui. Eu vou fazer um turno de cerco. Deixando recuperar um pouco as tropas. No próximo, então, a gente vai para cima deles aí. Vamos ver o que vai dar, né? Então, é isso. Até porque eu tenho as tropas... Os meus exércitos aqui, eles não iam poder acompanhar o nosso movimento. De qualquer forma. Então, é isso. Inclusive, eles estão vindo talvez um pouco mais cedo do que eu imaginava. E existe a possibilidade deles atacarem ali? Sim. Sim, existe. Tem Guarniçol ali. Mas, sim, existe. Ai, meu saco, lá vai. Vou liberar os portais. Deixando um jeito de iludir o maelstrom e entrar no reino do caos. O deus morrendo vai roer de novo. Nós temos preparado. Mastrar um armazenamento que possa contrair os terrores que você enfrenta. Missão emitida. Derrote seis exércitos de Kislev, Kata e impere o... Ah, tá. Deus do caos. É, existe a possibilidade de a gente se encontrar dentro do reino do caos, né? Então, talvez a gente se veja ali. Tá, eu possivelmente não vou ter tempo pra fazer as coisas que eu quero fazer. Tem uma guarnição muito forte ali. Na ponte de bronze também tem uma guarnição muito forte. Eu não acho que eles se tomariam tão fácil assim. Até porque eles não tem range, certo? Talvez a gente consiga fechar eles e torturar com as torres e tal. Então, talvez, se eu me manter aqui... É capaz deles tentarem, na verdade, atacar esse exército aqui. Ao invés de atacar as cidades propriamente ditas. Não sei. Ou até que eles podem tentar vir aqui. Atração pela destruição. Regiões de Elatão estão atraindo forças profanas. Se ela manter abandonada, vai ser dominada por uma facção dominante. Ok. Existe essa possibilidade. Ponte de bronze, inclusive, tá no nível máximo ali, né? Tier máximo. Olha. Vai fazer uns periguetes. Não é caro pra fazer guarnição, pra falar a verdade. Como tá na fronteira, eu vou deixar lá com guarnição. Não tem muita construção de dinheiro, de corne. Então, acho que até faz sentido. Deixa eu saber uma coisa. Vocês... Exército Novo. Galera do Novo não consegue ir pra lá. Eu acho que eles... Era aqui... Eu acho que era aqui... Eu acho que era lá mesmo. Enfim. Eu acho que ele não chega ali, de qualquer forma. Vamos chegar mais ou menos perto aqui. Não sei se precisa ajudar. Mas, no mínimo, é bom pra sanguinolência deles. Pra manter alta. Eita, quase tudo full. Vitória é incontestável. O exército principal. Cadê? Não conseguiu chegar. Interessante. Pera aí. Entra na bolota aqui. Certo. Agora vai. Isso. Esse exército aqui. Ah, vamos ver. Diz que é poucas perdas, né? É pouca, né? Pouca. Quatrocentos. Pera aí do céu. Mais três K. Dá pra dar uma coisinha aqui. Ou a gente levanta mais um exército. No caso. Caso, no caso, no caso. Eu quero ir logo pra acabar lá com o Islanesh. Fechar essa província. Pega cranes aí. Adeus. Você não pode apelar nosso louco. Certo. Palácio Príncipe. A gente vai pegar, então, a capital deles. E da capital a gente deixa colonizar todo o resto. Vai ser este o plano. E... Foi um pouco pra lá de onde eu achei que eles estariam. Mas foi mais ou menos aí na mesma área, né? Certo? É possível fazer um ataque? Muito bem. Não. Não. 4.8 com menos 4K. Da hora de vida. Três também sem chance. Pronto. Prepara aí, Palácio da Ruina. Muito provavelmente vai ter uma guarnição muito forte, né? Porque é uma capital. Tier 3 ainda, mas ainda assim é uma cidade capital. Cidades capitais tem, né? Bastante coisa. Ele tá bloqueado aqui por causa do rio. O rio passa por aqui, né? Então, acho que ele não vai conseguir fazer muita coisa mesmo. Deixa eu ver. O Mirim. O Mirim já tem vestida mortal. Já tem uns bônus aqui. Eu acho que eu vou dar um trono de sangue pra ele. Eu não acho que eu precise disso. É um cara poderoso do combate. É um cara que dá um buffzinho pra galera. Eu tenho um trono normal, né? Mas dois tronos podem ser interessantes. Vai, pega aí o trono de sangue. E você com o seu portal vai spamando aí. Vai fazendo um monte aí desses carinhas. Monolito fugaz? Não, nem a pau. Deixa esses caras aí. É isso. Próximo turno também termina uma pesquisa. Muito bom. Lá vai. O que você quer? Atravessou mesmo. Pensa num bicho que tá determinado a ou ir colonizar aqui embaixo ou destruir meu pequeno exército. Provincia garantida. Certo? Eles realmente conquistaram ali. Tecnologia pesquisada. Menos desgate por sede de sangue. Traídos pela destruição. Isso é mentira. Qualquer povoado nível 5. Qualquer povoado nível 5. O crescimento tá absurdo, né? Por causa da sanguinolência. O que você quer? É, você não tem a mínima chance contra aquele exército. Não tem a mínima chance. Apenas que a gente tivesse, né, spawnado um pequeno exércitozinho. Talvez eles venham aqui atacar mesmo. Talvez eles venham aqui. E aí eu precisaria de um dinheiro. Em um turno eu consigo fazer mais gente, mais esses caras aqui. Talvez a gente consiga fechar uma guarnição. E na capital e tal, eu acho que a gente consegue também, né, uma guarnição própria, né, usar a guarnição própria pra vencer, né, os invasores. Então, tá relativamente safe. Fortaleza dos Condenados. Isso aqui foi dominado por Selaneste. Ele deve ter um exército ali, hein. Ih, rapaz. Ou ele foi anexado. Ou ele, né, tem um exército ali. Ele, cara, ele não tá aqui? Não. Então ele tá lá embaixo. Ó, tá corajosa, claro. E não ser com ele. Junte essa galera aí que sobrou. Desses aqui também. Junta. Esses aqui não dá pra juntar. É muito trono, mano. Não sei se precisa de tudo isso. Enfim. Cobrou vocês. Pode juntar. Pode juntar. Tchau. E vocês tentam parar de se matar um pouco, mas vou morrer em breve. E este aqui também. Chega aí. As unidades perdidas. Tá, dá pra juntar isso aqui e virar dois, pelo menos. Então faz isso. Tá, tem um de oito. Tchau. E aí eu tenho um de oito. Tro전 um pouquinho os gaços. E... Então, vitória seria a pírica. E eu não sei se concordo com esses exércitos. Vamos lá? Dá tempo de fazer isso aqui? Dá... Vai ficar um pouco longo. Vai. CorRE. D�문. Gente, pessoal, então vamos lá, rapidão. Vocês aqui, vocês correm para o outro lado, dá um olézinho aí, vai levar uma porrada no caminho, não tem jeito. Escarbrando, já sabe, né, vai ser devastador. Levou um ataque ali que, mano do céu, mano do céu, ainda bem que a gente está saindo da frente desse negócio aqui, porque eu não gostaria de ficar embaixo disso nem a pau. Tá, Escarbrando vai destruindo esse negócio, boa sorte. Uff, isso aqui vai destruir meio exército antes de chegarem ali, cara, para vocês terem noção. Abriu aqui, bora. Aproveita que você é fodão. Primeira coisa, cospe aqui, vamos ver se é bom. Nada mal. Uau. Certo, seria bom se ele conseguisse pegar aquelas carroças, mas eu acho que não vai não. Certo, vamos tentar assassinar a Lady aqui, vai. Ignora, todo mundo vai lá atrás dela. Ela vai fugir, né. Tá. Faz o seguinte, fica aí lutando, então. vai debulhando o que der. Olha isso. Bem-vindo. Ela quer vir ou não quer? Erradica-os. Faz o seguinte. Tinta. Peraí, era esse, né. Isso, deixa os bichinhos aqui lutando, é isso. Menos de gente fugindo, só vai. Pronto, se tiver gente aqui também para usar, vai usando. Não, não. Pronto, se tiver gente aqui. O canhões, ajudem nós. Aiuda-me. Será que ele tem condição de errar isso? Não, não, ou menos. Sim. Segundo 1. Ok, deixa eles brigando aí. Atrai mais gente, né? Para levar um tirocado aqui. Tem uma maga aqui. Se eu conseguisse dar um tapa nela, acho que ela morri aqui. Venha líder. Errou! Está perseguindo. Vai tentando pegar ela. E aí, abriu? Só vai. Eles estão apanhando da torre, mas derrubaram uma. Para que seja útil, porque a gente já entrou ali, então. Sim, sim. Vocês também vêm aqui atrás. Temos aqui então, deixa eu ver. Cinco. Cadê o Bloodthirster? Grupo 5 vai. Faça essas porcarias aí. Agora é isso. Vocês têm, sei lá, grupo 2 e grupo 1. O que é do 5? Aqui é do 5. Desses que sobraram, cadê vocês? Não se matem. Podem se esconder mais ou menos aí. É isso. E... Os que sobraram, né? O único cara que sobrou aqui, escarbrando. Fica aí então, lutando contra basicamente todo mundo. Aventa o dano. Isso. É isso mesmo. É assim que tem que fazer. Isso. E erra. Boa. Curso. Oh... Porra. Ok Fiz aqui fazendo desvirar também, boa Só prossegue Aliás, prende o grupo Ataca onde quiser Aqui também, é isso Aqui eles vão com mais dificuldade, dá bônus Você é a parte do grupo 9? Sim Definitivamente não deveria estar se matando aqui Quebrou aqui a torre? Sim, tem outra Vai Quebra aqui, quebra ali Perdição tá, esse aqui acho que é normal Vamos lá, se joga ali no meio Tá difícil de acertar a criatura Tem nem se ele já matou ela Boa Tem isso aqui que vai ficar enchendo o saco Queria estar na fúria Normal Quer vir aqui não, voadores Finalizarem aqui essa galera por trás Não é uma má ideia Mas é o seguinte Seu cornito Dá um help aí, vai Colabora Tá, tão vindo Eu ia dar uma catarrada nas fotos deles aqui Que ia fazer eles Acordarem pra cuspir Depois do cusco Vai da frente Certo Agora tem essas crias aqui Que elas não param Tem como Tem que acabar com elas Na conrada mesmo Tem muito o que fazer Vai O resto basicamente já desistiu É só acabar com as crias Um Vamos morcegada Boa Terminamos GG Palácio de Slanesh Capital Foi destruído Agora a gente pode então Colonizar esse lugar Deixar Pra ver se ele começa A expandir naturalmente Tomar esses territórios todos E menos um corredor Na corrida Pelas almas Dos príncipes demônios Pra pegar O urso deus Beleza?